Fala rapaziada, vamos aí para mais um vídeo então, hoje a gente vai falar de Airsoft Spring que tem ação a mola. Chega aí Igor para mostrar mais o pessoal, a gente tem um aqui, a gente fez até um review dele, vou deixar aí no link na descrição, um dos piores, não desculpa, um dos mais baratos Airsoft do mundo, esse aqui, e a gente pegou aqui um intermediário, a gente já falou desse cara no vídeo anterior, agora a gente vai falar desse cara aqui e fazer uma comparação básica com as duas armas. Nitidamente a gente já viu aqui um acabamento bem superior nessa aqui, ela é metal, tem mais detalhes, olha só, os detalhes mais bonitos, essa aqui é inteira em plástico, lógico que as peças internas aqui são melhores, as peças aqui são piores, o funcionamento, a pegada dela é até mais gostosa, que é a apanhedura de crianças aqui, e a manobra dela, e o tiro, então como é o Airsoft Spring, eu tenho que manobrar aí sempre o slide aqui para trás. Essa aqui é a caixinha dela, uma caixinha também mais bonita que essa aqui, mas bem acabada, então na caixinha a gente tem uma nova instrução, e o carregador, algumas vem com algumas bolinhas aqui, algumas Spring vem com algumas bolinhas, vamos ver se tem alguma aqui, não, não tem nada embaixo. Então agora pessoal, a gente vai lá dar uns tiros com esse Airsoft, para a gente ver a potência dele, e também se a gente consegue acertar os alvos, vamos lá então. Bom pessoal, vamos voltar então para o vídeo, vou colocar então algumas bolinhas aqui, no carregador dessa 1911, né, que essa aqui é uma plataforma da 1911, high capa aí, né, que tem um trio aqui para o outro acessório, eu acho que se eu tiver maior que 20, não iria caber um acessório, mas, então para eu colocar bolinha, eu posso colocar por aqui por cima, vou colocar 5 bolinhas aqui, vou pegar essa desgraça aqui, vou colocar mais 5, lembrando pessoal, essa arma, se o pessoal for comprar, como eu falei no outro vídeo, para a criança brincar de polícia ladrão, brincar no quintal, sem atirar muito, só simular, aí é tranquilo, se você não gasta muito, a criança simula ali que ela é um policial, enfim, vamos agora ali fazer a cronagem dessa aqui, então seria o carregador, vou manobrar o slide aqui, sempre eu puxo e solto, tá? Vamos ver o FPS dela, que é Fits Per Second, ou Pest Per Segundo, que é a potência com 0,20. A gente tem 1,69, no primeiro disparo, segundo disparo, 1,57, terceiro disparo, 1,65. Agora a gente vai fazer com essa aqui, eu lembro que era 98 no outro vídeo, já deu problema aqui, já senti que deu problema, subiu todas as bolinhas de uma vez, aí entrou uma aqui, eu vou querer que tenha entrado 1, vamos lá tirar com ela, não foi, eu só vou colocar só uma bolinha aqui, e a gente tentar fazer a cronagem, para ajudar o clube de gol, vamos ligar de novo, a cronagem dela então, 99 aí de FPS, então essa aqui tem uma potência aí, 70% maior, vamos dar um tiro ali no alvo agora, para a gente dar uma olhada, dar três tiros ali, vamos ver se pelo menos eu consigo acertar com precisão, o alvo ali, vou até ligar que eu acho que eu consigo hein pessoal, vamos ver, não é fácil acertar o alvo ali, está 12 metros, mas eu creio que ela, o tiro dela vai bem reto, vamos tentar ali então, fazer a alcimassa na spring, aí ó, show de bola, vou tentar mais uma vez, a alcimassa com a spring, ver se eu acerto, bom, consegui acertar um, está muito bom, então a gente vê aí, que ela tem até um pouquinho de precisão, pisar o alcimassa ali, e acertei, já essa aqui, malemar chega no alvo ali, então vou deixar na descrição, o link dos nossos springs, o link dessa pistola aqui, e o link dessa pistola aqui, que eu não indico, para vocês comprarem, nem dar para os seus filhos, a não ser que seja daquele modo lá, de brincar de polícia e ladrão, clica aí no curtir, se gostou do vídeo, se não gostou também, se inscreve no nosso canal, a gente está no Instagram, no Facebook, nosso site é gmtático.com.br, fica por aqui então, até o nosso próximo vídeo.